Olá, hoje tivemos mais um dia da Semana Digital em Luanda, portanto foi o segundo dia de workshops. Tivemos da parte da manhã a Facebook Marketing, portanto a utilização do Facebook para empresas e negócios. Da parte da tarde tivemos o Video Marketing. Adoraram o Facebook Marketing, muito prático, com funções e dicas muito avançadas. E o Video Marketing também foi uma formação muito prática, com imensas possibilidades de produzir em vídeo. E com possibilidade também terem o Manual de Video Marketing que estende ainda mais o nível de conhecimento. Portanto foi um dia também muito intenso de formação, com uma turma muito interativa, muito interessante. E por isso amanhã vamos ter agora os workshops de websites profissionais e Google Marketing. Hoje à noite aconteceu aqui uma coisa curiosa, que eu estava a assistir um elevador. E entretanto teve uma confusão muito grande, que tinham acabado de entrar no lobby os fãs de um cantor famoso, estou hospedado aqui neste hotel e assustei-me e portanto voltei para o elevador e voltei a subir. Agora já descei e está tudo tranquilo. Eles é que não sabem que está aqui alguém a dar workshops de marketing digital, que não é assim que me vinham pedir autógrafos. Portanto é uma semana que está a correr muito bem, com workshops muito práticos. E por isso amanhã volto a dar novidades de como é que está a correr este evento inédito em Wanda.